Boa tarde, eu sou a Cátia, agente fiscal do CRE, eu vim falar com o Sr. Gilson Zelador. A gente veio fazer uma fiscalização de rotina, o senhor pode me atender agora? Tudo bem, podemos ir. É meu documento de identificação. Hoje eu vim aqui verificar a parte de manutenção predial. Então, num prédio, tem muita área de engenharia, tanto na área de mecânica, que são manutenção dos elevadores, elétrica para raio, segurança, os institutos de incêndio, projetos de incêndio. Então, a gente vem verificar quem está fazendo para verificar se essa empresa está regular. Com esses documentos que o senhor tem referente às últimas manutenções? Elevadores, também tem um certificado aqui de serviço de limpeza. As pessoas querem fazer alterações nas suas unidades habitacionais ou nas áreas de uso comum. Em muitos casos, o que não sabe da importância do serviço da engenharia, do CREA, fazendo essa fiscalização, acaba se aventurando. E aí, o barato acaba saindo caro. A fiscalização do CREA é fundamental para que a gente tenha o profissional habilitado correto à frente da função correta. Com isso, a gente ajuda a proteger a sociedade de algum problema se for feito um serviço técnico por um leigo. É extremamente importante que os síndicos tenham essa percepção, que os moradores tenham essa percepção e enxerguem a presença do CREA no condomínio como uma necessidade, inclusive. E aí E aí E aí E aí Obrigado.